Muito bom dia Brasil, sejam bem-vindos a TV Pai Eterno. Hoje é domingo, dia 28 de agosto, começa agora ao vivo para você em todo o país o nosso programa Alô Devoto. Que bom ter você aqui nessa manhã de domingo iluminada. Nós estamos falando ao vivo aqui, direto da Basílica do Divino Pai Eterno, na nossa capital da fé, na nossa querida Trindade. Olha só quantas pessoas estão saindo nesse momento da celebração. A gente pode inclusive, se tiver imagens lá de dentro da igreja, quero mostrar para você o final de mais uma missa, de mais uma celebração. Daqui a pouco tem outra. Então é o seguinte, olha, você que está acompanhando o nosso programa no Brasil inteiro, olha a TV Pai Eterno pega em mais de 1.800 cidades. Mas se você quiser acompanhar também toda a nossa programação, você pode acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos no Youtube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. E basta você também acessar o nosso portal paieterno.com. Ali você vai ter todas as informações. Seja bem-vindo ao nosso programa, porque hoje nós temos um programa especial. Muito bonito, viu gente? Reportagens especiais. Nós vamos ter entrevistas, mas nós vamos ter principalmente o nosso querido devoto. Contando aqui histórias de graças recebidas, de milagres, de situações muito difíceis que essas pessoas passaram e que hoje não passam mais graças ao Divino Pai Eterno. Tá bom? Olha, e você já é um devoto evangelizador? Se você já é, muito obrigado, tá bom? Se você não é, eu vou deixar aqui um número. Anote aí, é o 62-3506-9800. Com esse número você pode ligar ou você pode mandar mensagem, porque ele também é o nosso WhatsApp. E através dele você pode fazer a sua doação para que a gente faça o seguinte, para que a gente construa a casa do Pai. A nova casa do Pai, que está sendo erguida graças a você que já é o nosso devoto evangelizador. Gente, e a obra não para não, é, tá continuando sim, a cada dia a gente vai lá, coloca um tijolinho a mais, coloca um pouquinho de cimento a mais e essa obra está andando. E ela já tem, olha só, 40 metros de altura, isso mesmo. Então se a gente tiver imagens também da nova casa do Pai, vamos mostrar, porque já está do tamanho de um prédio de 15 andares, tá bom? Agora é o seguinte, veja só, é claro que nós estamos com pouco mais de 30% da obra pronta. Nós precisamos chegar a 100%, por isso a gente precisa de você, tá bom? Para você fazer a sua doação, anote aí, 62-3506-9800. Ligue agora, mande a sua mensagem agora para a gente. Esse é o nosso programa Alô Devoto, tá certo? Graças a sua doação, a gente realmente está cada dia melhor, tá certo? Obrigado desde já pela sua doação. Gente, agora eu quero conversar com vocês, porque é o seguinte, nós estamos no mês de agosto, não é? E agosto é o mês dedicado às vocações. Por isso, em nome dos missionários, redentoristas, em nome de toda a família FIP, a gente quer agradecer o seu carinho, não é? Nós somos muito gratos a você, porque você é a razão de toda essa vocação. A vocação de unir as pessoas, a vocação de levar a palavra de Cristo. E é assim que a gente faz sempre, não é? Isso é muito importante, vou deixar aqui para você o nosso portal, paieterno.com e o nosso WhatsApp, 62-3506-9800. Venha fazer parte dessa família de amor, tá certo? Vamos conversar então já com os nossos devotos? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Qual que é o seu nome? Meu nome é Rosemary, sou coordenadora da paróquia Cristo Rei do Pesu de Brasília. É mesmo, vocês vêm sempre aqui? Todos os anos a gente traz os catequistas para participar da Romaria dos Catequistas. A Romaria dos Catequistas. Isso! E dessa vez vieram quantas pessoas? A nossa delegação tem 24 catequistas. 24? 24. Vocês vêm uma vez por ano ou mais vezes? Nós vêm mais vezes, a gente também vem na festa do Divino Pai Eterno. Ah, então vocês vieram agora em junho, em julho. E agora na Romaria, no Divino Pai Eterno. E vão voltar quando? Espero que em breve. E quais são, por que trazer os catequistas aqui à Trindade? Porque primeiro é um ato de fé, de fortalecimento e de agradecimento ao Pai pela nossa vocação, pelo sim que a gente deu para ele. E nada melhor do que estar diante do Pai, para celebrar o dia do catequista. Que maravilha! E qual é o princípio que vocês sempre colocam na cabeça do catequista? Como é que vocês tratam a eles, por exemplo, levam até eles a mensagem do Divino Pai Eterno? Fé, perseverança e coragem. Que maravilha! E vocês têm exemplos de graças recebidas? Você, por exemplo? Ah, sim, tenho sim. Quando eu vim da última vez, né? Eu estava só estudando para fazer meu concurso. E eu falei com o Divino Pai Eterno. Falei, Divino Pai Eterno, será que é para mim fazer esse concurso? Será que eu vou passar mesmo, né? E aí eu fui e fiz a minha prova. Você fez o concurso para quê? Para a professora da Secretaria de Educação. Certo. Aí fui e entreguei nas mãos do Divino Pai Eterno. Falei, se for para ser, vai ser, né? Fui e fiz a prova e esqueci. E no dia 10 de dezembro eu recebi o resultado aprovado. Que maravilha! Aí eu vim aqui agradecer, né? Ah, professora. Professora da Secretaria de Educação. Tá certo, professora. Que leve os ensinamentos também da educação e os ensinamentos religiosos, né? Sim, exatamente. Tá certo, que bom. Quantas pessoas vieram? 24. 24, tá certo. Leve o nosso abraço a todas essas pessoas, tá bom? Muito obrigado por vocês terem vindo. Amém, obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Eu que agradeço e a gente daqui a pouco nós vamos ouvir mais devotos, né? Contando exemplos maravilhosos, não é? Os catequistas de Brasília vieram aqui, né? E sempre fazem isso aqui na Capital da Fé, aqui na Basílica do Divino Pai Eterno, onde nós estamos transmitindo para você mais um Alô Devoto. Eu quero... Tem muita gente perguntando, ah, mas como é que eu faço para fazer parte dessa família de amor? De ser um devoto evangelizador? Evangelizador é fácil. Eu vou pedir para que você anote aí o número. 62-3506-9800. Anotou? 62-3506-9800. Deixa eu ver se tem mais devoto. Tudo bem. Chega mais perto do microfone. Como é que é o seu nome? Bom dia. Nazaré. Nazaré. Que nome bonito. De onde você vem, Nazaré? Pará. Terra Alta. Qual cidade? Terra Alta. É mesmo. Quanto tempo você gastou de viagem até aqui? Olha, até aqui, na verdade, acredito que seja umas 5 horas de viagem, porque vim de lá do Pará, Brasília, e de Brasília até aqui, Trindade. E eram quantas pessoas? Eu, meu esposo e meu irmão. É. A primeira vez? Não, já seria a segunda vez. A segunda vez. É. Tá certo. Deixa eu te perguntar, por que vocês vêm aqui? É porque nós somos devotas do Divino Pai Eterno e minha irmã. Minha irmã também vinha, só que não deu pra ela vir porque ela tá com uma cirurgia do coração e ela vem agradecer presencialmente a dela. Tá certo. E qual foi a graça que a senhora recebeu? Conta pra mim. A graça que eu consegui foi que quando eu me aposentei do Estado, professora do Estado... A senhora era professora? Que bom. Ou a segunda já, professora, a primeira professora, a senhora também? E eu não recebia no meu contra-cheque o meu curso superior. Já fazia 12 anos eu afastada e nada. Nada. E eu me peguei com o Divino Pai Eterno, ter cedido junto a Jesus e eu consegui. Depois de 12 anos? Consegui receber meu curso superior no meu contra-cheque. Merecido. E muitas das graças também, que se eu for citar aqui, né? Eu vou passar o dia. Mas isso é muito bom. Essa é uma das. Esse programa tem exatamente esse objetivo, que é de trazer esses exemplos pra que a gente mostre pro Brasil inteiro, né? As graças recebidas, né? A fé no Divino Pai Eterno, né? Por isso é importante o depoimento de vocês, não é? Obrigado pela participação. Obrigada também. Ah, tem uma lembrancinha aqui, que maravilha. Olha só, quero dar de presente pra senhora aqui. Obrigada. Leve essa recordação aqui da casa do Pai, tá certo? Do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Que dia que a senhora volta pro Pará? Estou voltando na quarta-feira. Quarta-feira? Dia 31. Dia 31. Tá bom. Que a senhora tenha uma boa viagem, que chegue em casa tudo bem, com saúde, tá certo? E eu gostei muito de conversar com a senhora. Tudo bem, obrigada. Nazaré era isso? Aham. Que maravilha. Nossa Senhora de Nazaré, nossa padroeira do Pará. Tá vendo? Um nome abençoado. Com certeza. Não é? É. Tá certo. Tá bom. Depois, obrigado, viu? Obrigada também. Boa viagem. Obrigada. Maravilha, né, gente? Que bom a gente ouvir esses exemplos. Bem lá do Pará, bem distante daqui, mas a fé no Divino Pai Eterno sempre é maior. Tira qualquer cansaço, né? A distância fica pequena. O importante é estar aqui, não é? Agora eu quero chamar uma reportagem da Tiara Castilho. Eu convido você pra assistir. Essa reportagem, ela foi lá visitar o canteiro de obras do nosso novo santuário. E ela traz agora as atualizações dessa grande obra que você, que é voto evangelizador, você está ajudando a construir. Cada doação que você faz, a gente levanta um pedacinho a mais nesse grande prédio, nessa grande obra. Tiara, conta aí pra gente. Olá, estamos novamente na construção da nova casa do Pai Eterno em Trindade, Goiás. E hoje vamos mostrar pra vocês mais novidades e como está o andamento dessa grandiosa obra. Só que quem vai falar e mostrar pra gente é o engenheiro civil André Camargo. André, novamente, seja muito bem-vindo ao nosso programa e já explica pra gente. Hoje a gente está no setor F. Que setor é esse? E tem novidades, né? Mudanças. Isso. Primeiramente, mais uma vez, eu agradeço por poder falar com vocês e mostrar a evolução da obra. A setorização, a gente falou algumas vezes sobre esses setores da obra. A obra tem o formato de uma cruz, então os braços da cruz são o setor A e F. O setor A, a gente está finalizando esse setor e a gente está trabalhando agora no setor F, iniciando as atividades. Então, a gente está tendo uma mudança do canteiro de obras. A obra é muito grande, então a gente precisa movimentar as cargas de maneira a deslocar menos o pessoal. Então, a gente está deslocando almoxerifado, central de armação de aço, carpintaria, tudo aqui pro setor F. Recentemente, a gente concretou também a base da grua, a grua que é utilizada pra movimentação de cargas aqui na obra. Então, a gente está realizando a preparação das atividades pra que a gente dê andamento no setor F. Algumas atividades estão sendo executadas de maneira lenta, mas a gente está preparando o setor F pra que a gente dê andamento na obra. Além do setor F, a gente percebe também que os outros setores ainda têm algo sendo executado. Explica pra gente. Isso, hoje a gente tem a atividade no setor A. Foi concretado recentemente a outra calha, a gente já fez até uma reportagem sobre essa calha que foi concretada, que é a que vai receber a água do telhado, basicamente. Então, houve a concretagem, então a gente está nas etapas de finalização do setor A. As próximas etapas ali no setor A é uma viga, que é posicionada na frente de um arco, e a empena, que vai dar aquele desenho do telhado, das duas quedas, e a gente finaliza o setor A. Então, nesse período de transição, a gente está finalizando o setor A e agora a gente está começando as atividades no setor F. E a gente percebe que aqui, no estado de Goiás, Trindade especificamente, o município onde nós estamos falando, está um tempo seco, sem chuva, isso ajuda ou acaba atrapalhando um pouco esse serviço? Ou é bom? Isso reduz um pouco a produtividade, que a gente tem que aumentar a nossa preocupação. O principal risco que a gente tem aqui é trabalho em altura. Então, nós temos um certo cuidado em relação a isso, e os trabalhadores estão sempre expostos ao sol. Então, no período da tarde, eles têm uma pausa, eles descem da estrutura, vão para o local com sombra, eles recebem hidratação, suco, água, e posteriormente eles retomam as atividades. Mas isso tudo para garantir a saúde desse colaborador. Tá certo, André Camargo. Muito obrigada pelas suas palavras, por explicar para a gente, e só lembrando você que está aí do outro lado da telinha, que tudo isso acontece graças a você. Muito obrigada. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu fico sempre emocionado quando eu vejo essas imagens aí, e fico doidinho para que a gente termine essa obra, para a gente começar a fazer as celebrações lá na nova Casa do Pai, que ela vai ser maravilhosa. Está ficando bonita, gente, é, mas a gente precisa da sua ajuda. Primeiro, eu quero agradecer você que já está nos ajudando, porque se essa obra está nesse ponto que você acompanhou aí, é porque você fez uma doação. Agora, você que ainda não é esse devoto evangelizador, você pode ser, faça isso, e você vai nos ajudar a construir a nova Casa do Pai, tá bom? Ah, mas como é que eu faço? É fácil. Você pode entrar no nosso portal paieterno.com, e você pode também ligar ou mandar mensagem para esse número que eu vou deixar para você. É o 62-3506-9800. Nesse liga, você manda mensagem, fala, olha, eu quero ser um devoto evangelizador, eu quero ajudar a construir a nova Casa do Pai. Obrigado, viu, para você que já está fazendo isso há muito tempo, tá bom? Vamos conversar com mais devoto? Hoje o nosso programa é Alô Devoto, não é isso? Então a gente quer ouvir essas pessoas. Tudo bem com a senhora? Bem, eu acho que a Deus. Bom dia. Como é que é o nome da senhora? Ana. Dona Ana, tudo bem? Bem, graças a Deus. A senhora está feliz hoje? Muito feliz. Já rezou hoje? Muito. Que bom, então tá bom. A gente está aqui desde sexta-feira. Desde sexta? Desde sexta-feira. Vamos ficar até amanhã, amanhã a gente retorna para Caldas Nova, né? Mas hoje a gente ainda quer visitar lá a igreja onde está construindo o novo tempo. A senhora vai lá? Vamos lá, se Deus quiser. A senhora já é devota evangelizadora? Não, ainda não sou, não. Então eu convido a senhora a ser, tá bom? Tá bom, pode ficar com você. A senhora veio de onde? Eu vim de Teixeira de Feita, Bahia. Sou lá da paróquia São Paulo Apóstolo, Teixeira de Feita. Teixeira de Feita, perto de Porto Seguro, perto de Nanuque, não é? Sim, sim. Quantas pessoas vieram? 52 pessoas. 52. Aí eu vou perguntar, a senhora já veio outras vezes ou é a primeira vez? A primeira vez. Tinha muita vontade de vir aqui. Graças a Deus, hoje deu certo da gente estar aqui, né? E como é que foi a emoção de chegar aqui em Trindade? Foi uma emoção que não tem tamanho, né? Eu tô vendo pelo sorriso. É, muito maravilhoso. É? A gente tá aqui, é. Me conta uma coisa. A senhora é devota do Divino Pai Eterno. Sim. A senhora já teve alguma graça? Já. Já? Pode contar pra mim? Posso. Eu peguei com o Divino Pai Eterno, as minhas netas, eu não gosto nem de cantar, porque eu começo a me emocionar, né? Até as minhas netas perderam os pais, os avós, e tinha uma causa pra receber, e elas estavam passando muita necessidade, né? E eu a peguei com o Divino Pai Eterno e graças a Deus elas recebeu essa graça, esse ano, graças a Deus, né? Então pra mim foi uma grande bênção, né? Toda vez que a senhora fala, a senhora se emociona, né? Toda vez que eu falo, eu me emociono de ver o que elas passaram e que hoje, né? Graças a Deus elas estão, né? Tranquilas, né? Graças ao Divino Pai Eterno. Graças ao Divino Pai Eterno, né? Então pra mim isso é uma bênção de Deus, né? E quando a senhora conversa com elas, como é que a senhora fala do Divino Pai Eterno? Ah, eu falo muito pra elas do Divino Pai Eterno. Fala, ai minha filha, peguei convosco com o Divino Pai Eterno, pelas suas causas, e graças a Deus vocês foram agraciadas pela graça do Divino Pai Eterno, né? Então. Por exemplo, se a senhora tivesse que conversar com o nosso telespectador, dá uma olhadinha naquela câmera ali, e chega mais perto do microfone e fala com ele sobre o Divino Pai Eterno, aqui essa câmera aqui, pode falar com ele. O Divino Pai Eterno, pra mim, significa tudo na minha vida, o Divino Pai Eterno, né? A minha televisão fica na minha cozinha, eu estou ligada sempre na rede do Divino Pai Eterno, né? Que maravilha. Eu gosto muito de assistir, a não ser na hora que as crianças estão, os netos, que bagunça, mas não ser, está sempre ligada, né? Graças a Deus, o Divino Pai Eterno, pra mim, é uma benção, né? É uma benção. Assiste todos os programas do Jornal Brasil hoje, começa às seis da tarde, você assiste lá, que eu estou apresentando lá, viu? Trazendo notícias. Sim, conheço vocês pela televisão. Que maravilha. Então. Tá bom, olha, vocês vão embora amanhã. Amanhã. Tá, e eu quero desejar que vocês façam uma boa viagem. Amém. Tá certo? Que chegue todo mundo com paz, com saúde em casa. Obrigada. Com as graças do Divino Pai Eterno. Tá bom. Só já veio a primeira vez, a senhora vai voltar, né? Em nome de Jesus, em nome do Divino Pai Eterno, eu ia de voltar aqui. Em nome de Jesus. Ah, eu espero. E eu quero, quando a senhora voltar, a senhora vem aqui, que eu quero entrevistar a senhora de novo. Tá bom, pode deixar que eu venho. Tá bom? Pode deixar. E como presente, a gente vai dar uma lembrancinha pra senhora aqui. Tá, me dá aqui. Deixa eu colocar aqui, olha. Isso aqui é uma lembrança do Divino Pai Eterno. Obrigada. Pra senhora levar lá pra Teixeira de Freitas. É isso? Isso. Boa viagem. Obrigada. Que maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais devotos. Mas antes, vou falar de alegria. Olha, quando eu falo da Vila São Cotolengo, eu falo com a boca cheia, sabe? Porque é a melhor instituição desse país. Ela é muito bonita, ela faz um trabalho maravilhoso, não é? Então, é o seguinte, eu convido você agora pra ver uma reportagem especial sobre a alegria lá na Vila São Cotolengo. Olha a surpresa que os internos tiveram. Na cadeira de rodas, nos assentos, e teve gente que não aguentou ficar sentado, não. Precisou levantar, porque a emoção estava grande. Por aqui, muitos sorrisos espalhados por todos os lados. Ah, e como é bom ver a satisfação no rosto dos internos da Vila São Cotolengo e dos alunos do Centro de Ensino Especial, em Trindade, Goiás. Todos estão participando de um dia mais que especial. Um palco foi montado e teve apresentação de palhaços fazendo muita arte, o que deixou o público com olhares fixos e sorrisos largos. Essa é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data tem como intuito conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas dessas pessoas, com o objetivo de promover a inclusão social e para combater o preconceito e a discriminação. Tudo isso para fazer com que nossos pacientes se sintam incluídos na sociedade. Porque aqui eles ficam muito protegidos, mas eles precisam ter essa vida social. E nós proporcionamos isso nessa semana para eles. Então, a semana toda voltada para atividades para eles. Durante toda essa semana, aqui na Vila, serão realizadas atividades como essa, com muita descontração. Atualmente, mais de 350 pacientes com deficiências múltiplas moram aqui. E durante essa semana, a diversão está garantida. Para os pacientes que vivem, que aqui é a casa deles, então eles não têm esse acesso à vida cultural, nem recreativa fora daqui. Então, a gente proporciona nessa semana, que é uma semana nacional da pessoa com deficiência, esses momentos de lazer. O circo faz parte. Nós teremos futebol ainda. Nós teremos jogo de futebol de sabão recreativo na praça, pula-pula. Cada dia tem um evento essa semana. Em todo mundo, existe uma mobilização de reconhecimento e valorização das potencialidades da pessoa com deficiência. Respeitar todas as pessoas é fundamental para vivermos em uma sociedade melhor. Afinal, todos somos iguais perante a Deus. É, viu? Só que alegria danada essa moçada teve lá. Que bom, né? Quando você vier à Trindade, faça o seguinte. Visite a Vila São Cotolengo. Lá é um lugar de paz. Lá é um lugar de amor. Lá é um lugar que as pessoas são cuidadas com muito carinho. São muitas pessoas internas, são centenas de internos e também são milhares de pessoas que são atendidas não só aqui de Trindade, mas de todo o Estado. É realmente uma instituição maravilhosa, filantrópica, que vive de doações. E lá estão pessoas, né? Pessoas que têm muitas dificuldades, às vezes, para caminhar. Tem outras que têm problemas mentais. Tem pessoas que precisam de cuidados 24 horas. Então, esse é o motivo da existência da Vila São Cotolengo. E você, já é devoto evangelizador? Se não, você vai fazer o seguinte. Você vai ligar agora ou mandar uma mensagem para este número que eu vou deixar para você. Tá bom? É o 62-3506-9800. Lembrando que você, que já é o devoto evangelizador, você vai receber, nesse mês de agosto, a carta. Tá certo? A carta do Divino Pai Eterno falando sobre as vocações. Nós temos imagens aqui do interior da nossa igreja aqui, do Santuário Basílica. Se tiver, coloca aí. Olha, daqui a pouco nós vamos ter mais uma celebração. As pessoas já estão chegando. E olha, hoje, esse domingo, dia 28 de agosto, é especial. Porque ele está cheio de gente aqui, tá bom? Eu quero conversar agora com mais uma devota. Qual que é o seu nome? Gonçala. Gonçala. A senhora veio de onde? De Porto Ferreira, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. A senhora veio com mais pessoas ou veio sozinha? De lá mesmo só veio eu e uma filha. Uma filha. E aqui tem meu filho, minha nora. Ah, o filho da senhora mora em Trindade? Não. Que maravilha. Ele mora em Trindade. Isso é muito bom. Agora, o que significa o Divino Pai Eterno para a senhora? Olha, eu tenho dois filhos, tenho muito trabalho, bebia muito, maltratava, viu? Mas, graças a Deus, quando eu peguei com o Divino Pai Eterno, todo dia, todo dia assistindo, bebendo água benta, ele me deu a bênção. Meu filho deixou de beber, tá bom, trabalhando. O outro não trabalha porque não pode, mas já tem 64 anos. Mas, graças a Deus, foi uma bênção. Eu depois, eu fiquei muito doente, morto deles de hoje mesmo, eu era doente e doente. Aí, de que eu me valia, do Divino Pai Eterno. Saia para o ponto de socorro e pedia, Pai Eterno, não deixa eu ficar lá. E tudo isso eu vi. Recebi, para mim, Pai Eterno, é tudo para mim. Fiquei viúva, está com dois anos. Mas, graças a Deus, eu sou daqui. Faz muito tempo, dentro do... O dia que o filho da senhora parou de beber, qual foi a emoção? Nossa, nossa, eu nem sei falar, viu? Porque foi demais. Ele é quem vive comigo, só nós dois. É, que maravilha. Estou feliz com essa história da senhora. E eu vejo que a senhora se emociona quando fala disso, né? Eu choro. É. O Divino Pai Eterno, aí eu não me esqueço, eu nem acredito que paguei a minha bênção que eu recebi. Graças a Deus. Hoje, depois que eu me peguei com ele, eu sou outra. Outra pessoa. Você só tem quantos anos? Eu tenho 82. 82. Olha que maravilha, parabéns. Em janeiro, eu já vou fazer 83. Ah, parabéns antecipado para a senhora. Ah, obrigada. E quando a senhora voltar à Trindade, eu quero a senhora aqui para a gente conversar de novo, tá bom? Eu quero voltar novamente. A senhora vai voltar aqui? Volto. Mas vamos fazer o seguinte, a senhora vai levar um presente, tá bom? Me dá um presente aqui. Eu queria que a senhora abrisse essa sacolinha. Pode abrir aí. Porque olha o que a senhora está recebendo. Dá uma olhada aí. Abre aí. Essa é uma lembrança especial que a gente está deixando aqui para os devotos do Divino Pai Eterno. Essa mocinha aqui, essa é uma imagem do Divino Pai Eterno. Está difícil de abrir, não está? Está um pouco segundo. Está difícil. Não tem problema. Da próxima a gente já vai deixar aberto aqui para a gente mostrar esse presente para a senhora. Tá bom? Tá bom. Vai com Deus, viu? Que Deus abençoe você também. Amém. Pega aqui. Tudo que é bom, viu? Isso. Deus, o Divino Pai Eterno é de trazer toda a minha família aqui ainda. Porque por enquanto só tem eu e sou assim. Mas os outros vêm. Eu tenho certeza disso. Que maravilha, não é? É essa emoção, viu, gente? Tudo bem com a senhora? Tudo. Eu posso pegar uma lembrança para mandar para a minha filha lá em São Paulo? Você quer uma lembrança? Você pode. Nós vamos dar uma lembrancinha aqui. Traz aqui. Como é que é o seu nome? É a Ana Rosa. Ana Rosa. É minha parente? É, parente. Maravilha. Eu também sou seu fã. Obrigado. Tem que eu abro aqui para a gente mostrar. Já está aberto aí. Traz aqui a imagem. Cadê a imagem? Está aqui. Hoje nós vamos movimentar aqui porque essa é a imagem. Pode tirar do saquinho aqui. A da senhora a senhora já recebeu aí, tá? Aham, eu vou ver. Mostra aqui. É para me mandar para a minha filha. Mostra aqui. Está vendo? Essa é a imagem. A lembrança que as pessoas estão levando para casa. dentro dessa sacolinha. Viu, dona Nana? Obrigado, viu? Obrigada. Um abraço. Um abraço. Deixa eu te dar um abraço. Dá um abraço. Aqui. Aí. Fica com Deus. Que maravilha. Deixa eu passar aqui para o nosso produtor. Gente, esse carinho não tem nada que paga. Não dá um papelzinho porque eu vou chamar uma reportagem aqui. Presta aqui. Deixa eu ver se eu acho a reportagem aqui. Caiu tudo aqui. Olha, mas antes disso eu quero fazer o seguinte. Tá bom? Eu fico feliz quando o nosso devoto chega aqui e dá um abraço na gente. Não é legal? Não é diferente? É esse. É o nosso devoto do Divino Pai Eterno. Nós temos uma reportagem especial que a gente vai mostrar para você. Preste atenção nessa matéria. Quando nos preparamos para participar de um momento importante, a roupa que iremos utilizar é algo que nos leva a uma reflexão, até que a escolha seja feita. Para os fiéis que frequentam a igreja, ir à missa é sempre especial. Mas, como se vestir? Optar pela elegância ou conforto? As duas coisas, né? Confortável e bonita. Por quê? Porque Deus merece o melhor. Eu escolho a roupa mais confortada para mim. Para se vir à missa, eu acho que eu tenho certeza mesmo que o adequado é uma roupa assim, mais comprida, né? Uma camisa, um blaze de manga comprida, bem bonito. Uma roupa bem leve, né? Que Goiânia é muito quente. Aí eu procuro uma roupa mais adequada, mais fechada, mais comportada, lógico, né? E mais confortável também. Seria, por exemplo, uma calça, que eu gosto muito de calça, uma blusa, uma blusa de manga, uma roupa mais comportada. A forma como as pessoas se vestem para ir a uma celebração religiosa mudou bastante ao longo do tempo. Enquanto algumas prezam por roupas mais confortáveis, outras levam em conta a elegância. Cada um ao seu estilo, para poder participar desse momento tão importante. E a história mostra que essas vestimentas mudaram bastante ao longo dos últimos anos. Em décadas passadas, as pessoas usavam roupas bem informais, com as mulheres utilizando até mesmo um véu para ir à missa e demais encontros religiosos. E essa mudança no comportamento é o que abordamos com o historiador Eduardo Guzmão. A roupa, na verdade, é um código. A roupa comunica para as pessoas alguma mensagem. Quem você é, o que você quer mostrar para o outro. Então, isso realmente mudou muito, tem mudado muito. Antes, a gente tinha uma sociedade com certo código de disciplina, muito mais rígido, mais rigoroso. No caso da celebração religiosa, então, que era tão importante, tão valorizada, a missa do domingo. Claro, as pessoas tinham aquela roupa especial, a roupa mais nova, a mais bonita, para guardar, para ir para a celebração, para a missa. Tem aqueles casos antigos dos homens que iam com o sapato no pé, descalços na estrada de barro, no interior. Chegavam lá na frente da missa, limpavam o pé, calçavam o sapatinho bonito e iam para a celebração. Então, queriam mostrar alegria, queriam mostrar um pouco da beleza também para Deus. Além da mudança do estilo de se vestir das pessoas que frequentam as missas atualmente, as lideranças religiosas também sofreram alteração em suas peças. O que mostra que a igreja também vai se ajustando aos novos comportamentos da sociedade, com vestimentas mais modernas, mas sem deixar de lado sua essência. Tem coisas que não vão mudar, tem coisas que não há tradição da igreja, a tradição da igreja tem que ser fiel. Agora, a tradição deve ser traduzida, senão a tradição morre. Então, a tradição da igreja, todo tesouro, vamos dizer assim, se a gente fala que não deve banalizar, não deve entregar tudo, deve resguardar esse tesouro, ao mesmo tempo é preciso que seja reconhecido esse tesouro. É nesse diálogo entre vai e vem, o que muda, o que não muda, o guardar a essência das coisas e não a aparência. A aparência tem que mudar mesmo, afinal, roupa, veste, gestos, gestos litústicos que mudaram também muito, são comunicação. Até mesmo o Papa Francisco já escreveu um documento inteirinho sobre alegria, alegria do Evangelho. E quem anuncia o Evangelho deve... Estamos de volta ao vivo aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na capital da fé, na nossa querida Trindade, que hoje está cheia, viu gente? Está cheinha de gente, de mônibus do país inteiro, as pessoas vindo aqui para celebrar. Vamos mostrar então o interior do nosso santuário? Olha aí. As pessoas já estão chegando, daqui a pouco tem mais uma celebração. E na hora que tiver uma música e o pessoal estiver cantando lá, eu vou lá para dentro mostrar o que eles estão fazendo, tá bom? Olha, obrigado pela sua companhia aqui no nosso Alô Devoto, especial desse domingo, né? Hoje é dia 28 de agosto, mês de agosto já está terminando, setembro está chegando aqui. E todo domingo a gente está aqui ao vivo, trazendo para você essas histórias maravilhosas, né? Dos nossos queridos devotos de várias partes do país. Tem muita gente me perguntando assim, como é que eu faço para ser um devoto evangelizador? Olha, se você já é, muito obrigado. Se você não é, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e anotar um número que eu vou passar para você agora, que é o 62-3506-9800. Ah, não deu tempo de anotar. 62-3506-9800. A sua colaboração, a sua doação vai nos ajudar a terminar essa grande obra que é a nova casa do pai. Já está ficando cada dia mais bonita. As obras não param não, viu gente? Tá bom? Vamos ouvir o devoto? Já tem uma aqui. Tudo bem? Bom dia. Qual que é o seu nome? É, o senhor veio de onde? Minas Gerais. Minas Gerais. O senhor veio sozinho ou veio com outras pessoas? Não, a gente está de Romaria. É? É. Que maravilha. O senhor vem sempre ou é a primeira vez? Vem pela primeira vez. Primeira vez. Como é que o senhor chegou aqui? O que o senhor sentiu na capital da fé? Ah, emoção, né? Um lugar muito bonito, muito abençoado, né? É. Então. A senhora é devota do Divino Pai Eterno há muito tempo? Ah, a gente tem fé, mas assim, agora que eu vou começar mesmo a ser a ter força, né? Que maravilha. O Pai Eterno, né? É isso. Então seja bem-vindo. Eu creio muito no Pai Eterno, entendeu? Mas pela primeira vez que eu estou participando, mas eu estou gostando. Tenho fé nele sim, vou levar a minha bênção. Ah, certo. Que dia que o senhor volta para Minas Gerais? Ah, talvez é hoje. A gente vê sexta-feira, hoje acho que nós estamos saindo. Hoje o senhor já volta? É, volta para casa. Quanto tempo de viagem? Ah, já um dia e uma noite. É mesmo? É. 24 horas. 24 horas. Ah, isso é fé, hein? É fé sim. 24 horas, um dia e uma noite. Mas olha, eu quero desejar que o senhor vai fazer uma boa viagem, viu? Vai chegar lá e vai dizer que o senhor esteve aqui no Alô Devoto, tá? Que o senhor apareceu na TV Pai Eterno, tá bom? Pai Eterno, beleza. Para falar do Divino Pai Eterno. Ah, tá, tá joia. Tá bom? Estão um pouco assim meio caídos, mas levanta, né? Sim, o Divino Pai Eterno ajuda. Inclusive nós vamos até dar um presente para o senhor. Tá bom? Uma imagem do nosso Divino Pai Eterno que está aqui. É. Obrigado pela participação do senhor. Vai com Deus, viu? Fica com Deus também, tá? Tá certo. Que Deus abençoe você, hein? Amém. Que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Às vezes é bom a gente saber... Gente, olha, nós vamos fazer uma reportagem agora mostrando para você o Padre Patrick. Ele é um sucesso nas redes sociais. Se você não acompanha, chegue lá, Padre Patrick, você vai ter uma surpresa. É cheio de bom humor, né? Então ele esteve aqui no nosso estado de Goiás e nós conversamos com ele. Vamos ver a reportagem? Até mesmo o Papa Francisco já escreveu um documento inteirinho sobre alegria. Alegria do Evangelho. E quem anuncia o Evangelho deve ser autenticamente feliz, alegre. Deve levar o amor do Pai aos corações. E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial que sabe muito bem o que é alegria, porque ele contagia todo mundo na internet, nas redes sociais, com a alegria dele. Tudo bem, Padre? Ah, que lindo. Primeiro, que introdução maravilhosa, né? Citando o Papa Francisco. Eu estou bem, estou muito feliz, alegre de estar aqui em Goiânia pela primeira vez. Estou muito feliz pelas pessoas que eu já encontrei aqui. E eu acho que é o que você disse, né? A gente tem uma missão neste mundo. Nós não estamos aqui à toa, de passagem. E a gente tem essa missão de trazer leveza para a vida das pessoas. E eu acredito de verdade que o Evangelho está cheio disso. Eu fiquei tão empolgado aqui falando com o senhor, já que eu não contei para o pessoal de casa. Esse aqui é o Padre Patrick, né? Dispenso um pouco a apresentação, mas para a senhorinha aí de casa, que às vezes não tem tanta familiaridade com a internet, talvez não viu esse rostinho que é bem famoso já, né, Padre? Cinco milhões de seguidores, Padre? Sim. Sou o Padre Patrick, sou da Diocese de Marabá. É uma diocese no interior do estado do Pará. Hoje eu exerço um ministério na cidade de Parauapebas. Parauapebas. Consegue repetir esse nome? Parauapebas. É, exatamente. O povo confunde às vezes com Parauapeba de Minas, né? Mas estou lá em Parauapebas, no interior da Amazônia. E, assim, jamais esperava que Deus pudesse me levar para tão longe, né? Cheguei até aqui em Goiânia também. Acho que é uma realização de um sonho, não foi planejado, não foi programado. Aconteceu e eu tenho usado isso, essas oportunidades que eu tenho tido de encontrar pessoas da melhor forma possível, mostrar Jesus de um jeito descontraído. E quanto que o senhor teve essa ideia? Veio muito da pandemia também, do tempo que o senhor ficou em casa e aí o senhor passou a usar mais a internet. Cidade de lockdown e eu sempre tive vontade de estar junto de pessoas, de conversar com pessoas, de passar pela vida das pessoas. Eu não tinha essa oportunidade de estar por causa da pandemia. Eu vou fazer vídeos aqui no Instagram, responder uma caixinha de perguntas para os meus 1.500 seguidores daquela época lá, que era o povo lá da minha paróquia mesmo, né? E a coisa ganhou uma proporção assim que a gente jamais imaginou, espalhou assim, de repente. E, padre, eu queria aproveitar e pedir o senhor para contar como que é o porquinho do show, o que o senhor aborda num show de comédia aí que o senhor participa? Sim. Então, a ideia é apresentar o padre Patrick fora da caixinha, né? Por isso o nome. Então, a gente vai abordando situações que eu vivi na paróquia, lá no interior do Pará, na minha vida de padre, situações inusitadas, engraçadas, que levam as pessoas a se identificar com aquilo que eu estou falando também. E, padre, é curioso porque nessa oportunidade que o senhor está tendo com a comédia, o senhor está tocando muitas pessoas também que não são católicas, né? Como que tem sido essa experiência para o senhor de levar uma mensagem, de levar uma contribuição, um sorriso para as pessoas que não professam a mesma fé que nós? Sim. O Papa João Paulo II tem uma frase que eu acho muito bonita, assim, falando sobre as religiões não católicas, né? Que ele dizia que existe muito mais o que nos une do que nos desune. Isso é uma verdade, assim. Eu acho que a gente, às vezes, se pega demais nas diferenças, acaba se esquecendo daquilo que pode nos unir, inclusive o amor. Então, a gente procura falar uma linguagem universal. Eu já encontrei pessoas que nem acreditam em Deus nesses lugares que vão, né? E acho que é uma oportunidade que a gente tem ali de falar essa linguagem universal do amor, né? Que abraça todos. Muito bom. Padre, eu queria, para a gente encerrar, né? Que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, falando com eles para tentarem, pelo menos, buscar levar a vida com mais leveza, com mais alegria, né? Tentando animar um pouco a vida das pessoas. O senhor faz isso tão bem. Acho que o mundo está precisando um pouco disso, né? Sim, queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui em Goiânia, lá de onde eu estou. Tem muitos goianos, inclusive, um dia desse eu fui numa roça celebrar a primeira missa lá numa comunidade. E aí quem dava doando as terras lá era uma família de goianos, né? Aí vamos decidir aqui o padroeiro da comunidade. Aí adivinha o que eles escolheram lá? Divino Pai Eterno, né? Eita, puxando saco lá para a terra de vocês, né? É um prazer estar aqui, de verdade, e eu espero de verdade que esse povo maravilhoso do Goiás, do Brasil, possa viver isso leveza. A gente tem vivido num mundo que é tão pesado, tão escuro. Vale a pena a gente tirar esses fardos de nossas costas e viver em paz, de verdade, sorrindo e crendo no Evangelho de Jesus. Aí, esse é o Padre Patrick, lá de Marabá, no estado do Pará, né? Visitando Goiás. E realmente vale a pena se acompanhar o Padre Patrick nas redes sociais dele. E você também pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, estamos no Instagram. E tem também o nosso site. Entre também no nosso portal, paieterno.com, tá bom? Lá você vai ter todas as informações do Divino Pai Eterno, da nossa programação, de tudo que a gente faz, tá bom? E se você também quer ser um devoto evangelizador, é fácil, você pode anotar esse número que eu vou dizer agora pra você, que é o 62-3506-9800. Você vai nos ajudar a construir a nova casa do pai. Esse é o nosso programa Alô Devoto ao vivo, sempre nas manhãs de domingo pra todo o Brasil. Por que que esse programa existe? Pra ouvir você, pra ouvir você, devoto. Pra que você possa contar aqui as suas histórias, as suas graças recebidas. E eu gosto de ouvir. Por isso eu vou ouvir mais uma pessoa agora. Bom dia. Bom dia. Como é que é o seu nome? Marlene Machinhos Queiroz. Dona Marlene, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá feliz hoje? A gente vai ter, não estou demais. Tá alegre? Demais. Esse domingo tá bom? Tá bom, Marlene. A senhora veio de onde? De Afazenção Januário, município de Jaraguá. Eu morei em Jaraguá há um tempo. Gostei muito de lá. É, muito bom lá mesmo. E a senhora vem sempre aqui? Sempre quando posso. E Jaraguá fica mais ou menos uns 140 quilômetros aqui, mais ou menos, é isso? Mas é pertinho. Dá pra vir toda semana, viu? É, dá. Mas me conta aqui, a senhora vem com quem? Eu vim com o meu gerro e minhas filhas. E uma neta. E a senhora já teve alguma graça recebida? Muitas graças recebidas. Muitas? Muitas. Conta uma pra mim. Essa que eu vim agradecer agora foi da minha filha, que tava tirando carteira do meu turista. Aí ela passou e nós veio hoje na missa pra agradecer. Tá certo. E aí tava difícil. E a senhora pegou com o Divino Pai Eterno. Eu e ela pegou com o Divino Pai Eterno. E nós veio aqui pra ela agradecer. A senhora veio pra agradecer? Foi, aham. Ah, que maravilha. E agradecer muitas bênçãos também que nós recebeu. É? É. Conta mais uma pra mim. Eu tô curioso. Eu tô vendo que a senhora realmente é uma grande devota do Divino Pai Eterno. Eu tava sentindo muitas dores, né? Aí eu pedi o Divino Pai Eterno pra encaminhar a ser um médico. Pra passar um remédio pra mim. Graças a Deus eu arrumei. Eu tô bem agora. Do jeito que eu tava sentindo, agora eu tô bem. Não tem mais dor? Tá mais, tá mais aliviada. Tá melhorando. Tá. Graças a Deus, Divino Pai Eterno. E a senhora se emociona, né? É. Tá até com dificuldade de falar, gente. A gente entende isso, né? E a gente coloca pra você exatamente dessa forma, pra que você tenha a noção exata da importância do Divino Pai Eterno na vida dessas pessoas. É muito bonito a gente ver esses depoimentos das pessoas que acreditam, né? Quando tá uma situação difícil, elas rezam, pedem a Deus, pedem ao Divino Pai Eterno e depois vêm pra cá pra agradecer. É, pra agradecer o Divino Pai Eterno e a Nossa Senhora da Aparecida. Tá certo. E a senhora vai voltar que dia pra Jaraguá? Hoje. Vai voltar hoje? Vai. Tá certo. Olha, eu quero desejar que a senhora tenha uma viagem muito tranquila. Obrigada. Tá bom? E quando chegar lá, agradeça ao Divino Pai Eterno, nos acompanhe pela TV Pai Eterno, tá bom? Porque aqui a gente tem todas as celebrações, a gente tem programas especiais, a gente tem jornalismo, só pra informar vocês, pra evangelizar. Tá bom? Obrigado, senhora. Tem presente pra ela? Tem. Aqui ninguém vai embora sem presente hoje, não. Aqui tem uma imagem do Divino Pai Eterno, pra senhora, tá bom? Tá bom. Pra senhora colocar lá na mesa, pra senhora orar, sempre rezar, tá bom? Tá. Leve esse presente. Tá bom. Tá? Vai com Deus. Amém, com Deus também. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos a senhora por estar aqui com a gente, não é? Gente, nós estamos acabando o nosso programa. Foi rapidinho hoje, né? Mas a gente fez tudo o que devia fazer. A gente ouviu você. A gente tá levando essa mensagem de amor e de carinho pra você em todo o país, pela nossa TV Pai Eterno e também pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Você tem todas as formas pra nos acompanhar nas redes sociais. E não se esqueça, nós temos um portal que é o paieterno.com, tá certo? Entre lá pra você ter todas as informações. Mas antes de encerrar, eu quero deixar aqui o nosso contato, pra você conversar com a gente, pra você mandar mensagem pra gente, que é o 62-3506-9800. Mas eu não posso encerrar esse programa antes da gente ver imagens de dentro ali do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Daqui a pouquinho vai ter uma celebração, a Missa das 10, as pessoas já estão chegando e a igreja vai ficar lotada, como sempre fica, não é? Essa igreja é maravilhosa, é um formato de cruz, não é? Obrigado então pela sua companhia. Obrigado pelo seu carinho, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e um domingo abençoado pra você. Não se esqueça, fique sempre com a sua família e faça sempre a sua oração para o Divino Pai Eterno. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Fique com Deus.